Por a mesa. Senhor Vladimir João, presidente do Conselho Federal de Biologia. Senhor Tales Eliodoro Viana, presidente do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região. Senhora Vera Lúcia Galegaro, decana do Conselho Federal de Biologia. Senhora Carolina Mariani, diretora de Qualidade Ambiental do IBAMA. Obrigada. Convido todos para acompanhar, em posição de respeito, o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as marchas clássicas De um povo herói cobrado, redundante Que o sol da liberdade, raios fúgios Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafio nosso feito a própria morte Ó pátria, ó pátria, ó paz, ó salve, salve Brasil, o sonho intenso, o raio líquido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu famoso céu, desonho líquido A imagem do cruzeiro explodasse Gigante pela própria natureza É menos forte o vale do poço E os filhos sempre adiçam Guerra adorada Entre outras mil esportes Oh, pátria amada Os filhos desse som É mais grande, gente Pátria amada, Brasil Deitado eternamente, imerso e esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, oh, Brasil, florão da América Iluminava o sol do novo mundo Do que terra, mais da vida E os risonhos lindos campos têm mais flores Nossos vós têm mais vida Nossa vida, meu canseio, mais amores Oh, pátria amada Salve, salve, Brasil De amor eterno sejas vivo O lábaro, teus pedras estrelado E te mover de louro e desplazado Faz com o futuro e glória do passado Mas se é que está a justiça, cada forte Terá sufrido, Deus, o nosso amor O lábaro, teus pedras estrelado E te mover de louro e desplazado E te mover de louro e desplazado Entre outras vidas, tú, Brasil Pátria amada Os filhos desse som É mais grande, gente Pátria amada, Brasil Convido todos a assistir ao vídeo institucional Ahorab descrição Legenda Adriana Zanotto Discurso do presidente Rodrigo Maia Vou proferir a leitura e não poderia deixar de fazer publicamente agradecer ao presidente da casa por ter atendido prontamente a nossa sugestão para que pudéssemos estar realizando hoje essa sessão solene Senhoras e senhores Inicialmente os meus cumprimentos ao nobre deputado Fred Costa pela iniciativa desta sessão Lembrar na casa os 40 anos da regulamentação da profissão de biólogo implica conhecer um pouco mais o trabalho que realiza e portanto reconhecer a sua importância Com a sanção em 3 de setembro de 1979 Da lei número 7.017 As ciências naturais davam um passo importante nos domínios da pesquisa científica dos avanços tecnológicos e do manejo da biodiversidade Abriam-se naquele momento um leque de possibilidades entre as atribuições do novo profissional dentro de uma esfera de atuação que buscava acompanhar o que já se produzia em nível mundial além de introduzir no Brasil as novidades científicas nos campos da genética e biologia molecular da biologia maria da biotecnologia aplicadas indústrias protetoras de equipamentos do controle e extermínio de pragas da prevenção previsão e combate de doenças como subsídio para o planejamento das políticas de saúde As preocupações com o meio ambiente estavam no nascedouro consistiam a princípio em manifestações pontuais O mundo estava longe ainda de entender a relevância do tema em oposição ao consumo não consciente a exploração não sustentável de recursos naturais sem limite e sem preocupação com o futuro Há métodos arcaicos de produção Desde então em grande parte pela atuação do biólogo nas mais diferentes áreas a questão ambiental ganhou uma pauta que se tornou comum a todas as atividades humanas O manejo dos recursos naturais a agricultura o planejamento urbano e os processos industriais passaram a ser vistos de uma nova perspectiva de sorte a minorar os impactos sobre o meio ambiente em escala planetária No Brasil o biólogo participa desde então da luta preservacionista com o rigor dos que se obrigam a zelar pelos diversos biomas no conjunto de plantas animais e outros seres vivos que coexistem em equilíbrio entre si e com o meio físico conforme os titames imemoriais da mãe natureza Importante dizer que não nos referimos apenas a uma única região a floresta amazônica por exemplo mas a todos os biomas que respondem pelas riquezas incalculáveis guardadas neste país continente com suas imensas variações de clima solo relevo e paisagens naturais Entre os especialistas o Brasil é considerado o país da mega diversidade aproximadamente 20% das espécies conhecidas no mundo estão aqui detentores dessa dádiva imensa temos hoje como brasileiros outra percepção de nós próprios somos mais orgulhosos e ao mesmo tempo mais conci... desculpa conciosos de nossa responsabilidade perante as gerações que nos sucederão é uma conquista os profissionais da biologia fazem parte dessa conquista por isso os parabéns da Câmara dos Deputados estaremos sempre ao lado dos que se empenham pela expansão das fronteiras de atuação do biólogo valorizando o trabalho que realiza na dimensão que lhe cabe finalmente os nossos parabéns ao Conselho Federal de Biologia e aos conselhos regionais sucesso a todos muito obrigado deputado federal presidente dessa casa Rodrigo Maia convido a compor a mesa condutora dos trabalhos na condição de parlamentar mais jovem da bancada do nosso partido patriota e inclusive para presidir essa sessão já que eu sou o autor o deputado Marreca Filho antes do deputado Marreca Filho assumir quero aqui anunciar convidar para compor a mesa condutora dos trabalhos o deputado federal Rodrigo Agostinho do Estado de São Paulo presidente da comissão de meio ambiente dessa casa muito obrigado a gente só um favor para você o que sobrar o que sobrar ali eu passo eu passo a palavra a senhora Carolina Fiorillo Mariani diretora de qualidade ambiental do Ibama bom dia bom dia a todos gostaria primeiramente de agradecer ao deputado Fred Costa pela iniciativa também cumprimentar os deputados Marreca Filho e Rodrigo Agostinho pela presença agradecer o convite do doutor Tadei do CFBio cumprimentar os demais membros da mesa e cumprimentar todos aqui presentes e na verdade eu queria dizer para vocês que eu me voluntariei para representar o presidente do Ibama o Eduardo Bin porque eu sou bióloga e eu achei que era mais do que deveria vir na verdade falar em nome dele e eu estou bastante honrada me sinto bastante honrada em poder cumprimentar todos os biólogos aqui presentes e futuro biólogos em nome dessa instituição tão emblemática e que tem tanto a contribuir e recebe tanta contribuição de todos vocês então era só um breve agradecimento muito obrigada novamente pela oportunidade e parabéns a todos convidar para fazer uso da palavra agora o senhor Vladimir João Tadei presidente do Conselho Federal de Biologia Obrigado Obrigado Eu quero só informar aqui a todos vocês aqui presentes que o deputado Fred Costa é líder da bancada do Patriota, da nossa bancada, e foi convocado agora para uma reunião de líderes, juntamente com o presidente da casa. Então, ele vai na reunião de líderes e aí volta para poder depois voltar aqui a presidir e fazer também o seu pronunciamento. E com a palavra o senhor Vladimir. Onde que eu regulo a altura? Aqui. Excelentíssimo senhor deputado federal Fred Costa, requerente dessa sessão solene. Excelentíssimo senhor deputado Marreca Filho, presidente dessa sessão solene. Excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Agostini, presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Câmara de Deputados. Ilustríssimo conselheiro Antônio de Araújo Freitas, presidente da Câmara de Educação Superior, representando o presidente do Conselho Nacional de Educação. Ilustríssima senhora Carolina Fiorillo Maiani, da Diretoria de Qualidade Ambiental, representando neste ato o presidente do IBAMA. Ilustríssimo senhor Thales Eleodoro Viana, presidente do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, representando nesta sessão os presidentes dos demais CRBIOS. Ilustríssima senhora Vera Lúcia Maróstica Calegaro, decana dos conselheiros do CFBIO. Ilustríssima senhora bióloga Elisângela Santana, representante do CFBIO no Conselho Nacional de Saúde. Ilustríssimo senhor Leonardo Macedo, presidente da Associação dos Biólogos do Distrito Federal. Ilustríssimos deputados federais e demais autoridades presentes. Prezados coordenadores de cursos de ciências biológicas das IES do Distrito Federal, caros biólogos e futuros biólogos, minhas senhoras e meus senhores. Estamos reunidos aqui hoje para comemorar e homenagear os biólogos de todo o país pelos 40 anos de regulamentação da profissão, que aconteceu com a sanção da Lei 6684, em 3 de setembro de 1979. Como biólogo, geneticista e presidente do Conselho Federal de Biologia, eu não poderia começar minha fala sem citar uma frase de um dos ícones das ciências biológicas. A história da humanidade e a dos animais também mostra que aqueles que aprenderam a colaborar e improvisar foram os que prevaleceram. Charles Robert Darwin. Eu tenho certeza que essa frase de Darwin não se aplica só às espécies, mas sim também à nossa própria profissão. Para esclarecer como cheguei a essa conclusão, convido vocês a fazerem um passeio comigo. Primeiro, pela história da biologia. Segundo, pela história do CFBio e dos CRBios. E terceiro, pelas perspectivas futuras da profissão. Começando pela história da biologia. Há 85 anos, em 1934, surgia a primeira universidade brasileira, a Universidade de São Paulo, USP. E foi lá que nasceu também, no mesmo ano, o primeiro curso de ciências biológicas, na época denominado História Natural. Nesse período, o profissional da biologia atuava basicamente na docência, como professor de ensino fundamental, médio e superior. Mas, no final da década de 60, o cenário profissional já estava mudando. E foi aí que surgiu a Associação Paulista de Biologistas, a APAB. Esse grupo era formado por professores, pesquisadores e estudantes que percebiam que a biologia precisava se profissionalizar. Ou seja, adentrar o mercado de trabalho. Foi aí que a briga começou. Surgiram associações em vários estados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, entre outros. Nesse período, eu era estudante de graduação em biologia, igual a muitos de vocês aqui presentes hoje. Naquela época, eu nem imaginava que, anos depois, eu estaria em cima de uma mesa de restaurante universitário, fazendo discursos pela regulamentação da profissão e pedindo dinheiro aos estudantes para ajudar a manter as caravanas de biólogos que estavam aqui em Brasília, aqui no Congresso Nacional, batalhando pela regulamentação da profissão. Vocês imaginam essa cena? Eu, já como um jovem professor universitário, em cima da mesa do restaurante, discursando pela profissão. Pois é, até eu me surpreendo quando me lembro desses momentos. Não é sem razão que eu me sinto emocionado de estar aqui hoje, nesta sessão solene, nesta mesma Câmara dos Deputados, comemorando agora os 40 anos de profissão regulamentada. É importante registrar, mais uma vez, a Lei 6684-79, que regulamentou a nossa profissão e que criou os Conselhos Federal e Regionais de Biologia. Apesar de ter sido sancionada em 1979, o Conselho Federal de Biologia só foi instalado no dia 23 de outubro de 1984. E aí entramos no segundo tema da minha fala, que é a história do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Biologia. Vejam bem, em 1984, o Conselho Federal foi criado e instalado em cima de nada. Ou seja, não tinha biólogo registrado, não tinha estrutura física e não tinha recurso algum. Realmente não foi fácil. Mas o mais importante é que nós mantivemos firmes e unidos. E hoje, além do Conselho Federal, já temos oito Conselhos Regionais de Biologia instalados no país. Com o CFBio e esses oito Conselhos Regionais, já somamos mais de 100 mil profissionais registrados. Realmente, parece que as palavras de Darwin também se aplicam a nós. Aqueles que aprendem a colaborar e improvisar, ou seja, os que se adaptam, são os que, de fato, prevalecem. Mas vamos à pergunta que não quer calar. Além de registrar os biólogos e empresas, o que o CFBio e os CRBio têm feito ao longo desses 40 anos? De lá para cá, a profissão tem mudado muito. E o Conselho Federal tem buscado, primeiro, defender a sociedade dos maus profissionais, que é o objetivo e a grande função social dos conselhos profissionais. Segundo, buscamos garantir respaldo legal para o trabalho de biólogos nas suas várias áreas de atuação, seja na educação, no meio ambiente e biodiversidade, na saúde e na biotecnologia e produção. E como garantimos esse respaldo legal? O CFBio elabora e aprova resoluções e normas que norteiam a profissão. Ou seja, ao mesmo tempo em que estabelecemos as áreas de atuação do biólogo, estabelecemos também os requisitos mínimos necessários para a formação do biólogo que vai trabalhar nessas áreas. Dessa forma, o sistema CFBio, CRBios, fiscaliza e, assim, defende a sociedade, garantindo melhores profissionais no mercado. Em relação às normas, vale citar aqui duas resoluções que são fundamentais, são basilares para a nossa profissão. A resolução CFBio 227 de 2010, que define as atividades profissionais e as áreas de atuação do biólogo. E a resolução CFBio número 300 de 2012, que estabelece os requisitos básicos necessários para a atuação do profissional. Desde 2014, temos também regulamentado a atuação do biólogo em áreas específicas, como é o caso do licenciamento e gestão ambiental, controle de vetores e pragas sinantrópicas, Manejo de fauna ex-fito, reprodução humana assistida, circulação extracorpórea e perfusionismo, inventar o manejo e conservação da vegetação e da flora, aconselhamento genético, biotecnologia e produção, e por aí vai. Quando é preciso, travamos ainda contendas judiciais para garantir a atuação dos biólogos em áreas nas quais eles possuem competência e são habilitados a atuar. Outra importante função do Conselho foi a criação do selo CFBio de qualidade de cursos de ciências biológicas. No ano de 2015, agraciamos 11 cursos de ciências biológicas com o nosso selo de qualidade. Já em 2017, 18 cursos de bacharelado e licenciatura receberam a honraria. E agora, em 2019, 10 cursos serão premiados em solenidade a ser realizada pelo CFBio no próximo dia 13 deste mês. Desde já estão todos convidados. Quero também registrar as ações do CFBio de Biologia junto ao Executivo e ao Legislativo para garantir o exercício profissional do biólogo e a defesa da sociedade. Aqui no Congresso Nacional, por exemplo, há uma série de projetos de lei que nós acompanhamos e que são fundamentais para a nossa profissão. Cito aqui o projeto que trata da atuação de profissionais na área da saúde estética, de autoria do deputado Fred Costa, e a proposta que dispõe sobre a produção de sementes imudas, entre vários outros. Inclusive, gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer um apelo aos senhores e senhoras parlamentares pela votação e aprovação do projeto de lei nº 5755-2013, de autoria do deputado Danley, que estabelece o piso salarial do biólogo. Essa é uma matéria de extrema importância para os nossos profissionais, que agora completam 40 anos de profissão regulamentada e ainda não tem um piso salarial estabelecido. Precisamos de apoio para que esse projeto tramite e seja finalmente aprovado por esta Casa. Bom, vamos agora para o terceiro assunto da minha fala, as perspectivas futuras da profissão. Atualmente, a nossa docência, o biólogo tem ocupado cada vez mais espaço no mercado de trabalho como profissional liberal, atuando em 88 áreas, sendo 46 delas em meio ambiente e biodiversidade, 26 delas em saúde e 16 delas em biotecnologia e produção. Apesar de terem aumentado os campos de atuação, esses profissionais enfrentam um mercado de trabalho altamente competitivo. Muitas áreas, inclusive, são exercidas também por outros profissionais. Nesse cenário, é preciso que as instituições de ensino superior preparem os biólogos para esse novo mercado de trabalho. É preciso que muitos biólogos assumam cargos de direção, cargos de gestão, até porque se trata de um profissional que possui uma visão sistêmica e complexa da realidade e que traz grandes contribuições para o desenvolvimento tecnológico aliado à conservação do meio ambiente e à melhoria da qualidade de vida das populações. É preciso, sobretudo, nos unirmos mais. E assim vamos em direção ao final da minha fala. Só para retomar os pontos principais, nós conversamos aqui sobre a história da biologia, a história do CFBio e dos CRBios e algumas realizações ao longo de 40 anos de profissão regulamentada. E também falamos sobre desafios e perspectivas futuras da profissão. Como mensagem final, eu gostaria de agradecer a presença de todos e a atenção a mim dispensada. E olha que, dessa vez, eu nem precisei subir em cima da mesa. Ainda bem que os tempos mudam e que a gente está em constante evolução. E quero concluir convidando cada um de vocês a participarem dessa luta pela profissão, a se aproximarem do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Biologia, a se engajarem nesta causa. Essa responsabilidade é de todos nós, do Conselho, de entidades representativas, de instituições de ensino superior, dos biólogos e também dos estudantes. Estamos todos juntos no mesmo barco e seguiremos em frente, cooperando, evoluindo e prevalecendo. Muito obrigado. Será feita a entrega dos troféus em homenagem aos 40 anos da regulamentação da profissão de biólogo. Eu quero convidar Vicente Conte, presidente CRBio 02. Maria Tereza de Paiva Azevedo, conselheira tesoureira do Conselho Regional de Biologia da Primeira Região, CRBio 1. Ivana Freitas, tesoureira da CIF do Conselho Regional de Biologia da Terceira Região, CRBio 3. Tales Eleodoro Viana, presidente do Conselho Regional de Biologia da Quarta Região, CRBio 4, e representante dos Conselhos Regionais de Biologia. Alcione Ribeiro de Azevedo, presidente do Conselho Regional de Biologia da Sexta Região, CRBio 6. Vinícius Abilhoa, vice-presidente do Conselho Regional de Biologia da Sétima Região, CRBio 7. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Em primeiro lugar, eu me sinto muito feliz por estar presidindo essa sessão solene, substituindo o deputado Fred Costa. Nesse ato, em homenagem aos 40 anos da regulamentação da profissão dos biólogos, profissionais que merecem o nosso devido reconhecimento. Uma das profissões que mais admiro é essa, porque sou apaixonado por animais, como todo mundo sabe. E os biólogos são fundamentais para a vida, fazendo a interface dos ecossistemas e trabalhando pelo equilíbrio entre as espécies. Eu, como deputado do Maranhão, deputado mais jovem da bancada do Patriota e do Maranhão, estive conversando agora com o presidente da federação. E é uma causa que eu irei abraçar também no meu estado, pedir algumas informações a respeito. E é uma causa que eu irei abraçar e também vou fazer parte desse grande time, buscando as reivindicações, as melhorias para essa categoria, as principais reivindicações aqui nessa casa para todos os biólogos. Então, muito obrigado a todos vocês. Parabéns por essa sessão solene e está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.